Olá, gente linda do canal! Hoje eu vim em especial agradecer. Tá ocorrendo, né, quinta, sexta e amanhã, né, seis, sete e oito, o nosso Bazar da Paróquia Santa Rita de Cássia. E eu quero agradecer do fundo do meu coração, primeiramente, a todos os seguidores inscritos aqui do canal e que me seguem no Instagram. Se você não me segue e tá vendo esse vídeo pela primeira vez, é um prazer. E o meu Instagram é arrobaelenaconceição5, tá? E hoje teve o Bazar o dia todo, ontem, né, que iniciamos, quinta-feira, e amanhã, se você quer vir garimpar comigo, corre, que ainda dá tempo, abre oito horas, no máximo, estourando, onze horas. E eu vou confessar pra vocês que eu tô feliz, vocês não sabem, não têm ideia da alegria que eu sinto no meu coração de ter recebido 22 inscritas aqui do canal, que fazem parte da minha vida. Eu quero agradecer, porque vocês tornam a minha vida mais feliz. O que eu quero dizer é que, assim, os meus vídeos são simples. E aí eu pensei em uma forma de poder divulgar o Bazar da Paróquia Santa Rita de Cássia, que fica aqui, né, no bairro do Jardim Palmeira. E aí, como eu faço esse trabalho voluntário, já há um bom tempo, e aí eu pensei, eu queria complementar, sabe? Poder acrescentar algo mais, mostrar pras pessoas que têm coisas boas, mostrar que é possível comprar coisa legal e barato, sabe? A pessoa sai com uma caixa cheia de coisas por 60 reais, sabe? A pessoa, às vezes, está desempregado e aí se vê, quer dizer, motivado em vir, garimpar, investir 100 reais. Ah, vou abrir um brecho online e, pô, estourar e dar certo. E ela fazer daquilo uma fonte de renda da sua vida e sustento pra sua família e pro seu filho. Isso é gratificante, gente. Eu sei que eu falo demais nos outros vídeos, mas eu tenho que falar. Pra quem acha que eu falo muito, como é o último, né, de 2018, é isso que eu tenho que dizer. Eu sou grata, grata a todas as pessoas que visualizam os meus vídeos, que deixam seu like, que compartilham com a amiga, que se inscreve no canal, que vem aqui me conhecer. Hoje, eu fiquei triste porque vieram duas pessoas de longe, inscritas do canal, chegaram 8 horas, ficaram até, eu creio que umas 10, 10 e meia. Eu cheguei 11 horas, cheguei tarde, tava cansada, acabei chegando tarde. E a pessoa foi embora e não me conheceu, não me viu e pediu pro seu Cosme, que é o rapaz que organiza, que dá os preços, né, pra me dar um abraço e que queria me ver e me conhecer e não foi possível. Então, olha, beijo de luz no coração de todos vocês que vieram, aquelas pessoas que me conheceram, aquelas que não me conheceram. Eu ganhei presente mesmo das seguidoras, vou mostrar pra vocês, vou começar mostrando. Olha, tudo que eu garimpei hoje, deu 50 reais, só que eu não sei dizer o valor de cada peça, de cada unidade. Ele pega, põe tudo em cima de uma mesa, vai contando, some e fala assim, deu 50. E aí, eu não sei, não tô sabendo falar os preços de cada peça, tá bom? Olha, essa foi uma amiguinha que me presenteou, olha que linda, é da Minnie, e ela sabe que eu vou pra academia e eu gosto e ela me trouxe de presente. Aqui foi a Manuela e ela, gente, é de Osasco, trouxe a mãe dela de Carapicuíba, longe, viu, pra vir conhecer o bazar e me conhecer. E uma bebezinha de colo, de dois meses, sabe o que que é? Vim de ônibus, trem, metrô? Gente, é, isso pra mim é gratificante saber que a pessoa se desloca de tão longe, pra vir me conhecer, pra vir comprar, garimpar, passar um dia com a gente. Isso é muito gratificante. Aí, ela me presenteou com este body bapho, né, lindo. E, Cláudia, que me, sabe que eu sou a louca do blazer, né, me presenteou com esse blazer. Gente do céu, ficou certinho em mim. Você tem noção disso? Olha isso. Certinho. Ai, que tudo. Então, eu sou feliz por isso, por vocês existirem na minha vida. E aí, eu vou mostrar pra vocês que é aquilo que eu falo, nem tudo que eu garimpo, ah, é, é o estouro. Ah, é lindo, é top. Olha essa bolsinha, eu gostei dessas corujinhas. Porém, quem olha, fala assim, ah, é lixo. Ó, toda descosturada. O forro. Mas a minha mãe costurou, é, quer dizer, vai costurar pra mim. E ela vai ficar linda. Só que assim, a minha mãe, ela não costura pra fora. Porque ela tem um problema de visão, às vezes dificulta um pouco. Então, ela faz as coisas só pra mim mesmo. Aí, tem umas peças que chegou nova. Olha essa sunga. Gente, da Adidas. Original. E nova. Novinha. Garimpei pro meu marido. Embora ele usa bermuda, né? Mas... Aí, eu garimpei esse biquíni. E aí, quando o povo fala assim, ah, eu tenho receio e nojo. Você percebe que a coisa é nova? Porque não tem marca nenhuma no fundilho, assim, sabe? Não tem uma marquinha. Então, assim, eu garimpei. Lencinhos, que eu adoro e super combina. Olha isso. Como não combina? Olha, esse é o maiô. Eu garimpei ele... Caiu algumas coisas aqui. Peraí. Peraí. Garimpei ele ontem. Olha. Tá vendo, ó? Novo. A pessoa não usou. E aí, ele é P. Embora, parece ser bem grande, né? Mas eu experimentei. Ficou bom em mim. Olha bem pra fundo, né, gente? Que lindo. E ele é daquela marca... Dessa marca aqui, ó. Não sei se dá pra vocês visualizarem. Líquido. Lindo. Entende? E aí, ele vai combinar com esse lencinho. Super vai combinar, gente. Olha. Tá vendo? Você tem que enxergar além. Isso foram meus garimpos de quinta-feira. Aí, eu garimpei esse. Só a parte de baixo. Né? E ele é tamanho M. Garimpei esse aqui também. Que, pelo jeito, tudo era da mesma pessoa. M. E aí, ele tem esse detalhezinho. Desse brilhinho aqui. Ele não fica tão cintura alta, não. Mas, gente. Olha. Impecável. Não tem uma manchinha. Então, você lava, passa, esteriliza, né? Higieniza, né? Quer dizer. E... Usa. Ele é conjunto. Com esse... Top aqui. Que é a parte de cima. Eu não sei o preço das peças. Então, eu não tenho como eu falar. Ele contou as peças. Totalizou e falou. Cinquenta reais. É isso. Paguei. Tô feliz. Aí, essa blusinha transparente. Floridinha. Olha o detalhe. Aí, ela tem essa manguinha assim, ó. Que é furadinha. Dá pra você pôr como saídinha de praia, né? E ou como uma regatinha na hora que você vai sair. Garimpei. Essa saia, bem bafônica, né? E ela é transparente. Ela tem uma abertura aqui, uma fenda na lateral. Saída de praia. Adoro essas coisas. Agora, essa blusinha é linda demais. Olha. Ela é dessa marca aqui, ó. Folie. Linda. Olha o brilho dela. Agora, eu vou te mostrar essa saia. Se não combina, claro que combina. Vamos passar um mental com essa roupa. Olha essa saia, gente. Olha o detalhe da renda. Toda florida. E aqui, é elastec. Ficou um pouco largo na cintura. Não sei se eu vou cortar na metade, assim, cortar um pedaço e fazer pôr um elástico. Ou eu vou deixar assim mesmo e pedir pra minha mãe reforçar o elastec. Aí, eu garimpei. Eu sou dessas. Garimpei essa mochilinha. Gente, ela... Não sei se dá pra vocês visualizarem aí. Ela está encardidaça. Sério. Tá muito suja. Aí... Vamos enxergar a lei. Lavou, tá novo. Ela é linda. Toda forrada por dentro. Tem essas tirinhas aqui. E eu vou presentear... Não é minha filhadinha, mas eu considero como minha filhadinha. Helena, minha charazinha. Lá de Itacoa. Garimpei essa caneca. Tá. I love your mãe. Linda. Garimpei essa garrafinha de academia. E esta. Meu filho levar suco pro médico. Mas o mais bonitinho tá aqui, gente. Vou ver se eu acho. É muita coisa, gente. Ó. Garimpei esse coraçãozinho. Esse potinho pra Helena. Esses dois chapéuzinhos. Da Frozen e da Peppa. Ela vai amar, né? Aí, garimpei essa mochilinha aqui. Tipo, tênis. Dá pra levar pra academia. Eu não sei que marca isso aqui, não. Mas ela é assim, ó. Abre assim. Aí, você põe as coisinhas aqui. É tipo uma nécessaire, né? E assim. E ela é dessa marca aqui, ó. V, X, que eu não entendo. Desconheço. E aí. O mais bapho mesmo. Que eu não quero nem saber se é... Cheguei, se... Pá! Tô chamando muita atenção. Mas... É linda. É linda de viver. Olha. Bomber. Ela tem esse elástico. E ela é linda. Muito linda. E ela é da marca... Waze. Eu acho que é isso que fala. Ela é GG. Ficou bem grande em mim. Mas ela é linda. Eu acho que é a marca esportiva da C&A. Fala sério. Ai, minha cara. E eu vou deixar o restante, porque não vai dar tempo de mostrar nesse vídeo. Eu vou deixar vocês curiosos. Com meus garimpos. E eu quero agradecer a todas as amiguinhas que vieram. Sumaré. Itacoa. Osasco. Tatuapé. Pimenta. São João. Bom clima. É... O que mais? Deixa eu tentar lembrar. Tucruvi. Tucruvi. Jassanã. Vilanilo. Aqui pertinho de casa. Gente, vieram muitas meninas. E eu estou muito feliz. Eu vou jogar as fotos de algumas que se dispuseram a tirar foto. Porque nem todo mundo gosta de foto, né? Então, eu vou pôr no meu Instagram. Tá bom? Beijo de luz no coração de cada uma de vocês. E vem garimpar comigo amanhã. Eu estarei lá cedo. Prometo. Então, é das oito até, no máximo, estourando meio dia. Vai! Tchau!